Salve, salve, galerinha! Beleza? Olha o que tá que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Começou a nevar forte, hein? Chique, bacanizado, né? Tô aqui na florestinha, tenho que gravar a neve pra vocês aí. Olha como tá bonita. Chique demais, né? Hoje é sexta-feira, 13, 9 e 10 da manhã. Muita neve aqui em cima. Olha como tá bonito, ó. Vou dar uma limpadinha na lente ali, galera, que acho que tá meio sujo aqui, viu? Tá bem bonito aqui. Se não fosse tão cedo aí no Brasil, eu ia fazer uma live ao vivo aí. Deixa eu limpar aqui. Aí, botão. Tá coisinha no canto ali, tô tentando ver se eu cubro, cara. A única coisa é a GoPro que tá ali. Então, beleza, galerinha. Sexta-feira, 13, às 9 e 10 da manhã. Estamos aqui em Le Mansur, Lausanne, na Suíça. Vou manobrar aqui, ó. Cuidar pra não ficar preso aí nessa... Na neve. Legal, né? Opa, deixei morrer o carro. Aí, ó. Branquinho, hein? Olha como tá bonito aí, ó. Sexta-feira, 9 e 10 da manhã. Olha como tá muito forte. Daqui a pouco isso aqui vai tá... Assim, fechado de neve. Tem que dirigir com muita cautela, porque senão você desliza aí. Ó, vocês veem que ele não anda quando você pisa forte. Ele patina. Isso que ele tá com o pneu próprio, pneu de neve, né? Olha como tá forte. Daqui a pouco começa a ficar umas camadas bem fortes, hein? Ele tem um... Um... O track aqui... Que ele... Embaixo a rotação, ele não deixa patinar muito. Ajuda, viu? O Peter Cruz... É um controle de tração, né? O Volvo também tinha isso. É um branquinho aí, ó. Tá bonito. Tá rica. Nevando. Quero mandar um salve aí pra todo o pessoal da Bahia, Salvador. Quero mandar um salve pro meu amigo Davizão, lá em Setúbal, em Portugal. Todos os meus amigos portugueses que assistem o meu canal aí. Meu amigo Jota Santos, que mora aqui na Suíça também. Salve pra Recife, Fortaleza. Tem um pessoal aqui em Fortaleza, de Fortaleza que mora aqui também. E... Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu não gosto de falar essas coisas, porque às vezes você esquece o estado. A pessoa já te condena, velho. Eu acho que você manda que eu fiz um outro videozinho aí, que o cara... Esqueci de falar a Bahia. O cara ficou... Ficou bravo. Diz que... Então, o que que eu tinha contra a Bahia? Não tem nada. Ó, eu esqueci de falar, né? Muita neve. Desce aqui. Eu tô rodando aqui só pra filmar pra vocês, viu? Ó, um Subaru, elegância. Carrão esse carro aí também. 4x4, a diesel. E esse da minha frente ali. Ó, os carros daqui a pouco tão tudo perto de neve. Gente, é muito fácil você rodar a escorregável. Você anda que nem andar em cima de sabão. Isso que tá com pneu de neve. Se você tiver com pneu de verão, então... Aí, chance de você rodar é 100%. Opa, opa. Emendando o vídeo aí, galera. Porque deu uns 5 minutos. Tô gravando com o Samsung Galaxy S7 Edge. Com o modo câmera dupla. Eu só perguntava antigamente, né? Hoje tá... O que tem de caminhoneiro fazendo vídeo assim, hein? Que maravilha, rapaz. Eu abri a porta, viu? No começo era bem pouco. E eu não lembro de ter visto alguém antes que gravava assim. Vídeo com duas câmeras. Assim, igual eu faço com janelinha. Hoje tá... Tá... Cheio, rapaz. Se você procurar no YouTube aí, tá cheio. E é legal isso, viu? É uma coisa que... Você vê que... Você fez alguma coisa de legal. As pessoas se interessaram. Se distraem. É... Fica muito bacana isso. Eu fico feliz pra caramba. Ontem tava conversando com o meu amigo Luiz Fernando Dutra. Conheço o pessoalmente. Lá de Curitiba. Já me fez um favorzão aí também. Sempre tá... Se dispondo... A me ajudar. E... Ele falou que foi fazer um curso na... No Cesenat. Lá de... Gerenciamento. Preenchimento da Cogra. Fui essas coisas. E ele ficou encantado de ver. Diz que... Os vídeos meus... Eram usados lá no Cesenat. Como... É... Material de módulo técnico. Pra ensinar a galera. Eu fiquei super feliz isso. Tinha dois vídeos lá. Que tava ensinando isso. É muito bacana. A gente fica super feliz. Saber que fez alguma coisa de útil. E faz... Pra ajudar os outros. Tem gente que se despreza. Porque... Às vezes sempre... É... É sempre assim. Às vezes quando você tá numa... Numa situação... Favorável. Todo mundo é seu amigo. Apesar que eu não estou em situação desfavorável. Mas é... Como não estou... No momento... Olha o... O Renaultzão aí. O Renault do Bruno Novellino. Então como eu não estou em uma situação desfavorável. Mas só que porque não estou trabalhando com caminhão no motor. No momento... Tem gente que vem aí... Ah... Não sei o que... Porque o canal mudou o foco. O canal é meu, cara. Eu ponho o que eu quiser. O que eu achar que eu devo pôr. Se eu quiser pôr lá. Eu... Fazendo boneco de neve eu ponho. Então não esquenta a cabeça não. Eu não... Eu não estou... Eu não fiz o canal pra esses fins assim de... De entretenimento, essas coisas. Fiz por hobby. Olha como é que estão os carros ali. Saldo ali. Tudo cheio de neve. Ontem o menino me passou um vídeo aí de um acidente que teve na... Na Rio Santos. Mas rapaz... Pensa num engaventamento feio. O povo veio tudo arrebentado dos carros. Rapaz, nossa. É horrível, viu? É horrível. É muita velocidade, gente. No Brasil o pessoal anda demais. A velocidade é muito alta. E eu falo pra vocês. Aqui o pessoal não corre não. É tudo aí, ó. 60 por hora é 60. Porque... Há uma punição muito grande em cima disso. A perda da carteira. As multas são caríssimas. E... Pra você recuperar uma carteira aqui depois que você perder. Não é fácil, não. Aí acontece com muitos. Você tem que andar de mobilete aí. Bicicleta elétrica. Porque perdeu o permis. A carteira dirigir. Muita gente aí que você vê, às vezes, andando. Se obriga a ter que andar aí de... De joguezinho aí. Porque perdeu a carteira de carro. Aqui você não vê... Porrada, acidente feio que nem você vê no Brasil. É tudo isso aí, ó. 40, 50 e tem que respeitar. Tem fiscalização e funciona. E aí... Da própria educação do povo já, né? Já vem... O fato de você ter que... Obedecer a lei já faz... Com que o povo se auto-eduque, né? Beleza, galerinha? Eu vou emendar o vídeo aí. Pegar outro. Aí, beleza. Começamos de novo. Vou gravar até chegar em casa lá. Aqui é a cidade de Romaneu. Outro rapaz perguntou. Mas eu já amassei num... O povo aqui é tudo afastado. Essa área aqui... Isso é uma área mais de sítio, né? Você é uma fazenda, né? Que fica próxima da cidade. Então as casas ficam realmente afastadas. Gente, esse povo não é um povo de ficar andando em rua. É uma cultura. É diferente do Brasil. Aí você vê muito gente de rua. Esse povo aqui, eles não têm costume. Não têm o que ficar andando na rua. É um povo que fica preso dentro de casa. É um povo muito fechado. Em todos os sentidos. Então é diferente do Brasil que o pessoal fica passeando a rua, zanzando. Aqui você não tem. A pessoa pega o carro, vai trabalhar. Terminou o trabalho, vem pra casa. E se enjauro lá dentro de casa. E acabou, sim. O povo é muito fechado mesmo. Vai ficar fazendo o quê? Andando na rua. É isso que o povo pensa aqui, sabe? Raramente você vê alguém aí fazendo uma corrida, alguma coisa. No verão já vê mais gente, mas... No inverno, o povo se recolhe tudo, viu? O povo se recolhe tudo. Já não se vê tanta gente assim na rua, não. O povo é muito fechado. Não vê criança rindo, andando da toa na rua. Costume, né? Costume dessa... Da parte de... Tem umas partes da Europa que é diferente, né? Portugal mesmo já é bem diferente, né? Gostei muito de ir lá em Portugal, viu? Nossa! O lugar bom! E aí, como é que tá aí, ó? Aqui, pra dirigir, você tem que saber dirigir. Realmente você dirige. Você não assina o que eu quero. Olha, pelo tempo aqui, uma pista de dupla mão. E não tem faixa. É porque também fizeram recente, mas... Aqui você tem que ter noção. Aqui, ó. São bem esteridinhas as ruas. E não tem faixa, ó. É mão dupla. Outra coisa que esse dia me falaram. Que as ruas são bem esteridinhas. Aqui é um país pequeno. Aqui eles aproveitam todo. Tudo. Que não existe terreno ocioso. Então, por isso que se... Constrói bem pertinho das estradas. Aproveitam todo o terreno. Porque eles não vão deixar um... Um pequeno caminho desse aqui com uma... Uma larga... Faixa. Pra passar três, quatro... Porque é um país pequeno. Não dá. Você tem que aproveitar tudo... O que você tem. Aqui já é a parte mais baixa. Já não tá... Nevando... Por enquanto. Tá menos... Menos um grau. Nossa, o Guamira é soluço agora. Cabeixado de boca. Acordei de madrugada hoje. Daí fiquei... Lendo um pouco. E depois... Fui dormir. Acordei de novo. Aqui tá em obra ainda. Vamos fazer os canteiros. Eles abriam recentemente essa rua aqui. Pra poder passar. Mas era fechado. Aqui é tudo 30 por hora. Se te pegarem... Acima de 30 por hora aqui... Você tá bem complicado, viu? Isso eu garanto pra você. Então o povo respeita muito. Ah, mas não tem ninguém. Não tem nada. É? Vai nessa. Às vezes... Tem um radar escondido aí. Aí você se complica tudo. Aqui tem que respeitar. A lei aqui não é feita pra bonita. Se respeita. Se cumpre. Olha os 612 na carretinha aí. Beleza, galerinha? Boa sexta-feira. Bom final de semana. Dá um joinha no vídeo. Se inscreve. Curte aí. Compartilha o vídeo com seus amigos. Aperta aí embaixo. Não custa. Gosta do canal? Gosta do Jairzão? Dá um joinha. Comenta aí. Faz pergunta pra mim. Que eu respondo pra vocês. Assim na medida que eu puder. Que eu vejo que é uma pergunta interessante. Mas clica aí. Se inscreve aí no canal. É legal. Já que você assistiu o vídeo. Se inscreve então, pô. E dá um joinha. Beleza? Bom final de semana, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí